E aí pessoal, beleza? Hoje eu fui passar no mercado e olha o que eu encontrei, gente. Doritos Raybon. Aqui atrás tem aqui, ó. Propagandinha aqui do Doritos. Doritos Raybon. Achei interessante, resolvi experimentar. Aqui dentro, ó. É todo colorido, ó. Muito legal, vamos experimentar aqui, ver se é bom. Deixa eu ver aqui. Legal que tem várias cores, ó. Verde. Roxo. Amarelo. Gente, é gostoso esse Doritos. Ó. Doritos Raybon. Eu recomendo. Ai, gente. Esse Doritos aqui é uma delícia, gente. É o novo Doritos Raybon. Eu experimentei e adorei, gente. Tem todas as cores do arco-íris. Olha aqui o amarelinho. Um mais gostoso que o outro. Hum. Ai, que delícia. É babado, não é babado. É gostoso. Comprem também Doritos Raybon. E se liberte. Se liberte, bicha. Até amanhã, vamos poder.